Momento da espiritualidade, no JCTV a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Gente, o amor é o primeiro mandamento tão importante que nós vamos continuar refletindo com a ajuda daquela monja budista, viu? Mas nada contra o cristianismo, o Espírito Santo age onde quer. E vem Espírito Santo e renova a face da terra, olha o que ela diz, amar é acolher o diferente, é acolher todas as formas de vida que são boas. Sentirmos-nos unidos e dependentes uns dos outros e a gente não se achar que é o melhor, isso é o amor. Portanto, somos uma grande irmandade, um só corpo, um só coração, uma só alma, um só espírito. Isso é o amor, isso é possível. É preciso, portanto, amar a si mesmo para poder amar os outros. E assim a gente vai compartilhar pensamentos, ideais, sonhos, remédios, casa, tudo aquilo que na vida faz parte da vida. É isso que a beleza do amor cristão é uma iniciativa de Deus. E tem mais uma coisa importante. Antes da criação do mundo, nós já fomos amados por Deus. Isso está nas Escrituras. Antes de eu existir, eu fui um pensamento de Deus, um desejo de Deus. E hoje eu existo por essa decisão divina. Eu não vim do acaso, eu não vim da fatalidade, eu não vim do absurdo. Eu vim de uma decisão do amor eterno. Deixemos-nos amar e fique com Deus.